Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas raízes cúbicas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Qual que é a raiz cúbica do número 8? Professor, eu não sei. Como é que eu descubro? Você pode fazer por tentativas. Você deve encontrar um número que, quando a gente multiplica ele por ele por ele, dá 8. Professor, não entendi nada. Calma, você vai entender. Olha, por exemplo, o caso do número 1. Se eu fizer uma multiplicação com 3 fatores repetidos, olha, 3 fatores repetidos, todos iguais a 1, qual que será o resultado? Ah, professor, vai ser o próprio 1, né? Uma vez 1 dá 1, uma vez 1 dá 1. A gente pode até dizer que 1 ao cubo é igual a 1, né? Pronto! Isso significa que o número 1 não é a raiz cúbica de 8, porque a raiz cúbica de 8 vai ser um número que ele vezes ele, vezes ele, dê 8. E o 1 vezes 1, vezes 1 dá só 1, né? Então, vamos um pouco mais adiante. Será que é o número 2? Vamos lá! Quanto que dá 2, vezes 2, vezes 2? Professor, eu não sei. Então, observe. 2 vezes 2 é igual a 4 e 4 vezes 2, quanto que dá? 4 vezes 2 dá 8, professor. Ótimo! Dessa maneira, a gente pode até dizer que 2 elevado a 3, isto é, 2 ao cubo é igual a 8. E o que é que isso significa, professor? Isso significa que a raiz cúbica do número 8 é o número 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, vezes 2, isto é, 2 ao cubo é igual a 8. Nossa, professor! Como é fácil, cara! Então, vamos em frente. Qual que será a raiz cúbica do número 27? Professor, deve ser maior do que 2, né? Porque 2 vezes 2, vezes 2 dá só 8. Vamos testar o número 3. Vamos lá! 3 vezes 3, vezes 3, quanto que dá? Professor, 3 vezes 3 é 9, é fácil. Eu sei de cor. E 9 vezes 3, quanto que dá? Professor, eu sei a tabuada. 9 vezes 3 é igual a 27, professor. Que legal! Isso significa que a raiz cúbica do número 27 é o número 3, né? Exatamente! A gente pode dizer que 3 ao cubo é igual a 27. Por quê, professor? Como assim 3 ao cubo? Porque aqui, cara, você tem uma multiplicação com 3 fatores repetidos. A gente indica isso colocando esse 3 pequenininho aqui, ó. 3 ao cubo é igual a 27. Então, a raiz cúbica de 27 é o número 3. Professor, até aí eu entendi. Mas eu estou sentindo que esse próximo vai ser difícil, hein? O número é muito grande, professor. É mesmo! Observe! Temos aqui a raiz cúbica de 216. Professor, será que a raiz cúbica de 216 é o número 4? Vamos ver! 4 vezes 4 vezes 4. Será que dá 216, hein? 4 vezes 4 é só 16, professor. E 16 vezes 4, quanto que dá? Aí eu não sei de cor, não. Pois vamos multiplicar. 16 vezes 4. 4 vezes 6 é 24, fica 4 e vai 2. 4 vezes 1 é 4, com mais 2 dá 6. Vixe, professor! Deu só 64, ó! Então, a gente precisa de um número maior, né? A raiz cúbica de 216 deve ser maior do que 4. Professor, vamos testar o 5? Cara, eu vou até testar porque você está pedindo, mas eu acho que o 5 não vai dar. Vamos ver. 5 vezes 5, vezes 5. Quanto que dá? 5 vezes 5 é 25, eu sei da tabuada. E 25 vezes 5 eu não sei, não. Vou ter que fazer a conta. Vamos lá. 25 vezes 5. 5 vezes 5 é 25, fica 5 e vem 2 para cá, né? 5 vezes 2 é 10, com mais 2 dá 12. Então, eu escrevo aqui. 5 vezes 5, vezes 5 dá só 125. Professor, já estou perdendo a paciência, professor. Qual que será a raiz cúbica de 216? Vamos fazer mais um teste. Professor, tem como a gente fazer isso sem fazer tantos testes? Tem sim, a gente pode fazer a decomposição em fatores primos do número. Mas hoje eu quero que você entenda que para calcular a raiz cúbica, você também pode fazer por testes. Encontrando um número que multiplicado. Ele vezes ele, vezes ele, dê aquele lá. Será que é o 6? Eu acho que vai ser, hein? Eu acho que vai ser. 6 vezes 6, quanto que dá? 36. A gente sabe da tabuada. E 36 vezes 6, será que dá 216? Vamos fazer a continha. 36 vezes 6. 6 vezes 6 é 36, fica 6 e vai 3 para cá. 6 vezes 3 é 18, com mais 3. 18. 19, 20, 21. Nossa, professor, deu mesmo 216. A gente já pode comemorar. A raiz cúbica de 216 é o número 6. Porque 6 vezes 6, vezes 6 dá 216. A gente pode até dizer que 6 ao cubo é 216. Então, a raiz cúbica de 216 é o número 6. Professor, estou cansado. Eu entendo. Deu um pouco de trabalho mesmo. Mas no futuro a gente vai aprender de uma maneira mais fácil, ok? Mas eu acho que você já entendeu. Professor, para que serve isso? Por que tem esse nome? Cara, é o seguinte. Aqui eu fiz o desenho, a representação de um cubo. Se ligou? Cubo, raiz, cúbica. Tem a ver, ok? E o que tem a ver, professor? Funciona da seguinte maneira. Se você conhece o volume de um cubo, o tamanho ali, a medida do tamanho daquele cubo, certo? Você tem como calcular a medida da sua aresta. Aresta é cada segmento desse aqui que compõe o cubo. Ok? Tem como você calcular a medida da aresta. Para calcular a medida da aresta de um cubo, cujo volume você conhece, basta calcular a raiz cúbica daquele volume. Então, para calcular a medida da aresta desse cubo aqui, basta calcular a raiz cúbica de 64. Professor, eu lembro, o senhor fez ali. A raiz cúbica de 64 é o número 4. Eu vi que 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Pois, muito bem. Então, a aresta desse cubo aí, já que o volume dele é 64 centímetros cúbicos, a sua aresta mede 4 centímetros. Quanto que mede essa aresta? Ela mede 4 centímetros. Porque o volume do cubo é 64 centímetros cúbicos. Tu tira a raiz cúbica do volume e tu encontra a medida da aresta. Em um cubo, galera, todos esses segmentos que o compõem têm a mesma medida. No caso, todos eles aqui medem 4 centímetros. É isso aí! Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo as ideias que nós trabalhamos aqui, diga qual que é a raiz cúbica de 125. Eu até já expliquei um pouco nesse vídeo aqui. Se você tiver assistido com atenção, você vai dizer qual que é a raiz cúbica de 125. E por qual motivo você está dando essa resposta? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus